E aí galera tudo bem com vocês estamos aqui para mais um vídeo só uns inscritos tenho certeza que você tava agudeando o pessoal tá reclamando olha cadê meu vídeo olha vamos passar aqui agora se você não mandou seu vídeo mande para gente viu aqui no link da descrição tem um vídeo ensinando como você manda viu se você não sabe a pergunta mais que eu respondo é como é que manda o vídeo aqui no link da descrição tem um vídeo pelo amor de Deus então vamos lá olhar o só na galera só peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva viu sempre deu um gostei para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas inclusive para você viu tem muitas pessoas que falam não você não está agrado no vídeo negócio é que você não está dando gostei não adianta nem ser inscrito YouTube não recomendo ainda não gostei sempre e também se você quiser comprar pendrive atualizados toda semana até atualizações link aqui na descrição chama a gente no WhatsApp aí a gente manda um vídeo do pendrive para você físico ou via gmail e esse cachorro latina ali cala a boca rapaz da hora do latinão é assim mesmo a vida então vamos lá conteúdo aí gostar o som da galera chama na pressão e vamos ao primeiro vídeo nosso amigo Isaac de Itatabaianinha Sergipe viu abração pessoal do nosso sergipe aí chama na pressão Isaac e é o meu coração Eita logo o Zézio é o som interno aí bota os caixas dele fora eu acho que assim né módulo aqui da estéreo e os dois fulcante é 15 polegadas né frontada quer dizer invertido o que você está dando terremoto top viu olha as tuitinha né engraçado as tuitinha eu botaria duas cornetas em vez de duas Twitter né mas ficasse bonitinho né parecendo uma boca e uns olhos né chama na pressão e agora não dá olhada aqui não sou nosso amigo André Jacaraju viu quando eu junto aí o pessoal de Jacaraju o som aqui bem top vamos dar olhada aqui no só aí a estrutura aí do homem rapaz um bravo aqui tem a chuva esse faroeste é imoral a fonte lá é a da usina né de 70 amperes aqui é um Stetson 400 e um bravo opção de 12 meu amigo a qualidade do médio é troca do desejo de dar pra xerreca que deaxa é isso jogando na volta vem quando o balanço lança louca na barra é massa hein aí tem médio viu e faz porque sabe que tá bom junto aí nosso amigo André Chama e agora não tá olhando aqui não sou nosso amigo Antônio Carlos eu abraço Antônio Carlos aí tamo junto papai uma caixa bomba aqui com o pai e vamos tá olhando aqui eu gosto dessa música mas não é desse ritmo não então essa aqui bateria né capacitares né pessoal tá usando muito né toca quem tem som macho pai visão é respeitado e agora vamos dar olhada aqui na caixa caixa montada por vitinho som tamo junto aí vitinho só o homem é bom homem é espetacular chama a pressão a pintura do homem aqui cara essa aqui tá linda viu me lembrei muita minha caixa desse jeito aqui cara caixa bob aí bonita viu já passemos ela aqui no canal né eu lembro dessa caixa aqui que me chamou muita atenção por conta e se não seria esse negócio aqui da coisa aqui ó bonito viu 4.5 de 15 polegadas médio de 8 polegadas né tu é doido essa caixa linda demais macho pelo amor de Deus chama e agora vamos dar pra você galera que não sou nosso amigo klebson né é mar a manu é sul da Bahia né com a manu e gostosa assim e aí e aí e se tiver aqui de 15 polegadas dois médios duas coletivo até uma Twitter né rapaz esse só que tá ideal né do médio tá top e aí o led aqui e top viu quem nunca viu um som desse aqui toca não sabe o que é como se diz volume viu é muita qualidade é impressionado cara fica impressionado eu quando o pessoal viu a minha estrutura mais ou menos dessa aqui só que você tinha só tinha tocando pouco aqui só tinha uma corneta né chama da Brasília e agora vamos dar uma olhada aqui parece que é uma gambiarra aqui com nosso amigo Danilo de João é câmera né Rio Grande do Norte né eu gosto de gambiarra gambiarra é com o nome gambiarra se não tinha gambiarra olha aí e aí 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 e parece que era um litro né tô vendo aqui parece que era um litro ó e eu não disse tremer na cara né você recorreu Danilo parabéns aí né toca quem tem som né toca quem tem som meu amigo eu fiz muito essas coisas aqui chava e agora vamos dar uma olhada aqui no som nosso amigo DS Mil Grau né som de Feira de Santana Bahia né abração pessoal da Bahia sempre participando aí e é show Fala Railan DS Mil Grau aqui na voz mostrar um pouco do meu projeto aí que não tá 100% finalizado mas pra mim não ficar sem som é dois eu sei o quanto faz isso aqui o som nem termina as caixas nem estão prontas eu boto na caixa de papelão tá aí ó um TS-400 uma fontezinha computador pra tocar tem esse play aqui da Sinoy tem essa caixa aqui de Home Tite que pifou eu fui pegar ela pra mim não ficar sem som e for tem essa outra aqui que eu botei ali no módulo e pro meu som automotivo eu tenho os Taramps 3.000 a 1 ohms que é pra tocar 3 médios de 12 e também tem um duas QVS de 150 watts tem um D 250 trio tem um 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 STX 2448 uma mesa 3 canais a da mais nova agora rapaz o som não vai ser pequeno não e tem um Falco 800 aqui embaixo deixa eu ver aqui aqui ó aqui embaixo e é esse é bom demais né que você tá juntando o som ali é bom demais e tem mais um Taramps 3.000 a 4 ohms o grau que tá aqui dentro da gaveta só que não dá pra abrir porque tá fechado muito bem e é isso vou botar um pouco desse projeto o homo vai ter um só grau pra tocar olha rapaz tu é doido olha vou botar uma música aqui esse 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 mil grau é saliente tá tá só ensaiando né é meu amigo que é igual eu cara eu também tava mexendo isso aí ligando tudo né até o grau dentro da da gaveta eu tava ligando toma leite grát toma lente grátis olha para meu batido fala para mim é chamar obrigado aí cara eu fico muito feliz né que se seu sol comer sair né ela tá fazendo só grande viu agora mas rapaz deve ser uma caixa bob né eu também de feira de santana tem que respeitar chama E agora vamos olhar aqui no seu nosso amigo O Gabriel de Santa Inês Maranhão, Santa Inês, sempre eu passo aí Santa Inês, abração pessoal do Maranhão Tamo junto, papai Eita, saudade de viajar Não dá pra ver o gravo aqui Gravo bonito, viu? Tô ouvindo aqui de boa, cara Eu não posso mais beber Porque senão eu ligo pra você Porque senão eu volto pra você Parece que é três dias, né? Eu não posso mais beber Que pena que não tá mostrando o som direito aqui Mas tá aí o som do nosso amigo Gabriel Eu gostei da música, eu gostei do som, eu gostei doitão Tchau, meu melhor, rapaz E agora vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo É, Jenerson, né? Oliveira Olha o som do homem, eu invento aqui uma caixa Falando de seis polegadas, meu amigo Toca aqui, tem um módulo aí, né? Nem pressa de módulo, né? Botou, ó Meu amigo, toca aqui, tem só, papai Que pena que o vídeo é pequeno, já acabou Quatro segundos Jenerson, que vergonha, rapaz Manda um vídeo maior, rapaz Rapaz, eu sou aqui Chama, tô brincando, gente Pode mandar o que você quiser Fica à vontade Aqui é o canal de vocês, papai Chama E agora vamos tá olhando aqui no seu nosso amigo Gustavo Ele diz, tem 15 anos Sou de Perneiras É, Perdeneiras Ei, teu analfabeto Ai Um bravox aí Isso é aquelas caixas antigas O baileiro é igual eu, viu? Bota LED até no baileiro E agora que ele nem torou o LED Só arrudiu a caixa todo dia no LED Eu gostei Bravox aí Bravox aí Parece que é um sub Toca quem tem só Parabéns nosso amigo aí Gustavo, 15 anos Obrigado a todas as pessoas que assistem, né? Mas aí no Mar Novo Ou nem nasceu Que assiste o canal Obrigado Obrigado E agora vamos dar uma olhada aqui Não sou nosso amigo Hugo Siqueira, né? Agudos São Paulo Meu Home Theater 5.0 Oh, outro mundo, né? Home Theater, né? Só lembro do meu, cara Eu tinha um prêmio me deu Aí usado falando Queimou Queimou não, é? Asgo a borda Aí eu botei Eu tenho até vergonha de falar Botei a... Nas bordas eu botei uma... Uma calça jeans Tem aqueles... Passa vergonha Não tem o que falar Nas bordas eu botei uma calça jeans Eu vim na internet O cara usando calça jeans Aí botei nas bordas Ficou, foi pior Porque um lado ficava frouxo Aí fica... Deixa para lá Melhor isso é um bom, né? Eu pensei que tava saindo Uma fumaça aqui, né? Da música ali Vamos te ter massa, viu? É bom você assistir um filme, né? Que sai uma zoada daqui Outra lá É massa demais Show, show, show Toca quem tem som, papai E agora vamos dar olhada aqui no som A caixa mais famosa do Brasil, né? Ele armou Deu um monte de ver aqui pra gente É JJB Bezerra, tá? Olha a caixinha linda, ó Eu se eu pudesse fazer a caixa dessa aqui agora Eu vou fazer com dois Meia nove aqui E um subwoofer, né? Veja o que ele fez aqui, cara Tá show Essa aqui... Show! Choveu, papai Esses alfandes eu queria ver, cara Bonito eles, né? Vamos bober aí O cara gasta um... Eu acho que ele gasta uns mil e quinhentos Nessa caixa aqui Doar um beijo de recair Vai! Doar um beijo de recair Qualidade da bichinha Por favor Some logo daqui Doar um beijo de recair Rapaz, essa foto é diferente, né, cara? Doar um beijo de recair Parabéns nosso amigo JJB, né? Bezerra, tamo joão E agora vamos dar uma olhada aqui no som Nosso amigo João Paulo, né? Ele que mora em Pernambuco Tem 15 anos Rapaz, o pessoal aqui Bora, bora lá assistir Aqui é um bom que o canal Tem criança, tem adolescente Tudo assiste aqui no canal Obrigado a todos que assistem aí O Highland Som, né? Aparece a orrer, papai? Eu tô de olho naquela gambiarra bem lá em cima, cara Fiquei curioso É, tuduk, tuduk, tuduk SPL, alto-fote HPL, né? Tama E agora vamos tá olhando aqui na caixa Cadu Moreno, né? Carlos Eduardo Olha o nome novo aí Coisa linda, né, pai? Dizem que Pra muitos montadores de só no Nordeste aqui Dizem que isso aqui é o melhor Tornado que tem, né? O 3.000 Não é muito agressivo E nem tão subwoofro como Como se diz 2.200, né? Dizem que isso aqui é top, cara Calma que vai pior Chama, olha a caixa, é linda, cara Tobi, um alto-falante Tornado frontal E agora vamos dar olhada aqui no som do nosso amigo Josier Jones, né? Queziel Esse aqui gosta de música, né? Cortinho, cortinho, cortinho Olha aí Toca quem tem sonho e dança Quem tem música Olha aí É, cara Alegria É sonho e alegria, cara Eu sempre falo, né? Aproveite o melhor do som, né? Vai Fecha, velho Toca quem tem sonho E agora vamos dar olhada aqui no som do nosso amigo Kelmi, né? De São Paulo Valeu, Raylan Muito sucesso pra você É, ofereço pra todo mundo, né? Que gosta do canal aqui, viu? Um ótimo ano de 2023 Que Deus abençoe grandemente, viu? Feliz ano novo, viu? E botou a caixa pobre aqui Aqui no porta-malas Como é que essa beija cabeu aqui, né? Que a nossa história nunca seja Um dia só saudade Um chivezão frontal Chama, papai Eu queria saber se aqui é um porta-malas Acho que é um porta-malas mesmo, né? Que curioso aí E agora vamos dar olhada aqui na Paredinha Pernambucana, né? Abração nosso amigo aí Se você não é inscrito no canal do homem Paredinha Pernambucana Só bota lá pra ele ter um triciclo, né? Uma outra Ele bota esse som aqui E outro som e outro som Numa pop, cara Fez lá o Engrenage lá Acompanha lá Se você ficar curioso aí O canal Paredinha Pernambucana O homem é bom Grande parceira aí do canal Um sorriso no olhar Toque um mordeiro de mão Tamanho desse São quatro médios, né? Oito TI, acho que é do estranho E um grave de 15 da VP Tamanho dessa caixa, bicho Ou caixa de granada bichinha A gente sente é pra morrer O corpo tem medo toda Mas não quer sair Esse esbrega aqui é outro contato Não dá pra me disfarçar Só me Contato de beber água Não consegue mentir Tu é doida, top, viu? Top demais Se fosse eu botar um de 18, né? Mas é pressão, viu, papai? Ele chama a atenção, foi só mesmo Tem TikTok, Instagram Tudo que você imaginar Tem Paredinha Pernambucana E agora vamos olhar aqui No seu nosso amigo Tiso, né? De São Bernardo do Campo, São Paulo Aração aí O homem é bom, o espetáculo Parece que aqui é o carro nitro, né? É do Day 4 Speed Salve meu camarada Highland Beleza, meu querido? Bom Então, mano Aqui eu sou Sou de São Paulo São Bernardo do Campo E eu vim mostrar um pouco Do meu som pra você É simples Mas você vai gostar Com certeza Aqui a gente já tem alguns instrumentos Aqui você já deve conhecer Saber o que é, né? Pedidor aqui Tava estada no clipe, né? Tensão da bateria 13.9 Aqui eu tenho um Pioneer Mix Trax O pendrive tá tocando Eu não tenho alto-falante na porta E não tenho alto-falante no tampão O meu som Como o meu carro é um carro sedã É um Logan Aceita lá atrás O meu som é virado pra dentro Que conversa é essa, rapaz? Agora você vai ver uma surpresa aí, meu camarada Conversa é essa Porque você vai gostar É, não Rapaz Uma brincadeira Brincadeira Dois Tornado Imagina aí O carro O carro só pede pra ouvir Só como se viu Dentro do carro, né? Dois e duzentos Um Tarampi Pô, Starraquete subiou Eu não tava entendendo HD 3000 Que já é aquele modelo novo Bonito, viu? Um Tarampi TL 1500 Que só tem 400 E aqui eu tenho Duas cornetas E dois tweeters Margem isso do pé do ouvido, macho Duas cornetas Da JBL também, né? A D250X E esses dois tweeters aqui, ó Não tem alto-falante no tampão, ó Nossa, cornetinha E é isso aí Eu quero saber onde é que o pessoal Fica nesse carro lá atrás, né? E agora, vamos ver se dá um grave Você gosta? Gosta Tá batendo lá fora Tá batendo lá fora Rapaz, que loucura Gostanteça Né? Pessoal, senta Rapaz, eu não comprei Foi Havan, não Comprei foi um carro Pra botar o solo Aí, essa aqui dá diferente, viu? Eu gostei, viu? Eu gosto de coisa diferente, cara Tu é doido, senhor Parabéns, cara Tornadão é sub, viu? Tem que respeitar E agora, vamos dar uma olhada aqui Olha, falando de diferente O que é que o cara fez aqui Faltenor, né? Lima De parar o Pebas Olha o rei Ele botou o som Foi na parede E fez um só Aproveitou, né? Tem muita gente que Você tem um mini-system Queima, né? Aí bota só o automotivo É o que ele fez aqui, né? O módulo aqui Pirâmide, né? Oitocentos Agora eu tô se fodendo Os pirâmides, viu? Filho um vídeo aí O pessoal gostou Chega, eu me arrepi Tão de mágico, né? Bora votar não Bora votar não Olha Botou na parede Pra não ter espaço, né? Ai, papai Gostei Ó Botou uns leds ali Que eu gostei também Os gabões Eu quero um vídeo Do seu som, viu? Filma com o celular Deitado Estava deitadinho Mostra tudo que tem Seu som Mostra Da onde apareceu Essa ideia E manda para a gente Que você mandou Esse vídeo aqui Eu quero um vídeo Completo É comigo mesmo Gabiá Eu gosto demais Nossa amiga Ali mostrou o som dele Eu quero esse aqui também Chama E agora vamos estar Olhando aqui Nosso nosso amigo Melwick, né? Sou de Terezinha Piauí Ó, abração Terezinha Piauí Pessoal aqui Estou em Terezinha Piauí Tem muita gente Diz que eu não sou Terezinha Eu digo que eu estou morando aqui Terezinha Mas vamos dar uma olhada Aqui no soro Doce, doce Como o mel Meu amigo Aqui tem Twitter Tá top O médio aqui Acho que é de 12 polegadas, né? Ou se eu botava o médio embaixo Eu botava o Twitter em cima Tá top Tornadão frontal É top Toca aqui, pessoal Parabéns aí Nosso amigo Melwick Eu gostei Diretamente de Terezinha, né? Tamo já E agora vamos dar olhando aqui Nosso nosso amigo Wesley, né? Moro em Ipiguitinga, né? Ceará Tem um pai Ajuizão aqui Mais uma coisa que eu acho bem interessante Porque essas fornetas pintadas, cara De preto Acho linda, cara Dá um contraste, né? Porque se você pintar toda de preto Ou toda de branco Fica normal Mas eu acho bonito É quando tem esse contorno aqui Né? Por exemplo Amarelinha Com preto Aqui Fica linda demais Tornado aí Processador da Stetson É um dos melhores processador Tem muita gente É, tem outros melhores Pra mim eu acho legal Outro Caxinha trio aí Usa quatro canais, né? Sem ressentimento Não dá pra ficar Uma cornêta aqui Com certeza É a JBL Tá boa, viu? Qualidade demais, viu? Tamo junto aí Show Show O dinheiro também Do que certo Tem que respeitar E agora vamos dar olhada aqui Com o nosso amigo Igor de Teixeiras Freitas Quinze anos Ou, quis não Esse aqui tem Treze anos, né? E gosta de soltar motivo, né? É 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 E tá Numa bateria de moto Aqui É Também parece celular Aí Voltar Voltar Invertido, né? Como você diz O Igor, né? Rapaz, Igor Vira esse bicho normal Rapaz Fica mais Fica mais top Toca mais, né? Invertido assim Só parece mais Quem tem um canhão, né? A A caixa Um canhão Um horn Isso é chamado Aí, olha o tweet aí Gambiar Olha o módulo Olha o módulo aí Poxa, tá pegando pouco Vibrando aí, ó É, meu amigo Você vê a coisa aqui Toca que tem som aí Chama na praça Tem gente Gente, hoje ficamos por aqui Muito obrigado A todos que assistiram São os inscritos Esse foi a pedido E hoje não tinha só uns inscritos Mas como vocês é que mandam no canal Estamos aqui É, que Deus abençoe a todos Comenta aqui Se você ficou É o final do vídeo É muito importante Pra gente saber Se tem fãs aí mesmo Do canal E até o próximo vídeo, hein? Chama Tchau